Nossa, quanta energia negativa eu posso ver em você São muitas, 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 muitas mesmo Não se preocupa que eu vou tirar todas elas de você hoje, tá bom? Bom, primeiro eu vou dar uma aliviadinha nelas através de um som de assopros E depois eu vou arrancar todas elas e jogar todas elas fora Então vamos lá Ok Agora sim eu posso começar a fazer a emoção de todas essas energias negativas Que não te pertencem, não pertencem a você Então eu vou tirar todas elas, todas elas Vamos lá, vamos lá Eu vou tirar todas as energias negativas Eu vou tirar todas as energias negativas Eu vou tirar todas as energias negativas Então eu vou tirar todas as energias negativas Então eu vou tirar todas as energias negativas Eu vou tirar todas as energias negativas Eu vou tirar todas as energias negativas É, estou xingando aqui essas energias negativas E aí, como é isso? Você já está se sentindo, está se sentindo mais leve já Mais leve Sim, é porque ainda está faltando algumas energias negativas Essas estão mais profundas Mas eu garanto que com as minhas mãos eu vou arrancar todas elas de você, tá bom? Então, pode ficar tranquilo, 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 tranquila, 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 tranquila Começando por essa daqui que está bem lá no fundo Olha só onde tem outra, bem aqui, bem aqui E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ok, agora está faltando apenas duas energias negativas, tá bom? Estamos quase terminando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, essa foi grande, agora é a última. Agora sim, como você está se sentindo? Fala para mim, fala para mim. Bem mais leve, né? Nossa, eu fico feliz. Você estava muito encarregada, encarregada de energias negativas. Quando eu bati o olho em você, eu já percebi. Então, eu fico muito feliz em ter te ajudado, tá bom? Que essa noite seja uma noite bem tranquila, bem relax, 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 relaxante, relaxante para você. Que você venha ter uma noite. Uma noite maravilhosa de sono, de sono, de sono, de sono, de sono, 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 sono. Então tenha uma boa noite Boa noite Boa noite